O que é isso? O que é o aroma? Você tem que comer no colégio? Você tem que comer essas pessoas. Você tem que comer um pequeno. Você tem que comer uma casa exclusiva. Tudo está mudando. Mas a mudança é a única constante. Você é um pouco filosófico. Ah, eu não vou passar pra cá. Mas você não vai fazer ela não. Não vou passar pra cá. Oh, não vai pra cá? Não, não. Não, você não vai visitar a pessoa. Não, não. Não, não é. Você só vai ter 2 minhas. Eu devo dizer. Não, eu acho que ela é a mais lúciva pessoa. Não, você não vai fazer nada aqui. Não, não quero. Eu vou lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.